Hora de rabuche por aqui E, gente, eu tô sendo obrigada a dizer que toda semana eu me apaixono mais por essa loja Porque tem tanta coisa linda e tanta peça versátil Que vocês não têm noção Então, ó, as meninas separaram pra mim a Sarara Pra eu mostrar pra vocês algumas novidades dessa semana Eu nem preciso dizer pra vocês que eu já tô apaixonada por essa peça aqui, né? Ele é um vestido colete, tá? Que ele tá incrível pra tu usar com uma botinha, com um tênis Ou usar ele como colete também Por cima de alguma peça Olhem como ele é chique e como ele é incrível, gente Não, ele é chiquérrimo, é maravilhoso E fora a versatilidade dessa peça que é excepcional Bom, aqui nós vamos para o blazer tradicional alongado E que esse aqui tem uma característica especial Ele é de sarja, é uma sarja premium Ou seja, não precisa nem falar na super qualidade, não é? E esse tipo de blazer, isso aqui é um coringa Tu tem que ter no guarda-roupa Seja pra usar com um terninho, com uma calça da mesma cor Ou então pra usar com uma calça jeans Com um tênis, com um salto alto Isso aqui tu usa sempre Sempre E esses básicos tão necessários A rabuche é craque Porque a rabuche tem uma alfaietaria impecável E a gente tá apaixonada nessa blusa Olhem o que é essa blusa de feminina De delicada E de quanto ela é também uma peça coringa Pra usar por baixo de um blazer Usar com uma saia lápis Usar com uma calça Olhem o que ela é De linda e de fresquinha, gente O rabuche Tá me surpreendendo toda semana E Catinei de propósito, ó Pra mostrar pra vocês Olhem o que é essa calça cigarrétrica E ela tem um diferencial que eu achei bárbaro Que é esse recorte aqui, ó Na frente O que deixa, assim, super feminino Isso aqui é uma sandália em escarpão Ela tem um corte, um recorte Fica uma peça muito feminina E super graciosa E veste com uma luva Bom Falando em básicos Eu não sabia Fiquei sabendo E agora vocês estão sabendo Essas básicas aqui Que todo mundo ama Tem de vários shapes De várias cores Vários tipos de decote Tem o decote redondo O decote V E elas são assim, ó Super baratas E super usadas Olha aqui que legal, gente Olha que bacana Dá até pra fazer uma composição assim, ó O coletão Com a camiseta A calça Fica lindo Ou então A calça Com o blazer E a camiseta Enfim A gente tem várias possibilidades Várias possibilidades Falando em possibilidades Eu preciso mostrar isso aqui pra você Esse blazer aqui Ele é de sarja premium também Mas ele é mais curto Do que aquele que eu mostrei E ele fica muito legal pra usar Até como eu tô usando assim, ó Tipo um terninho A calça da mesma cor Com o blazer Tu pode usar isso aqui Tu pode compor Com outras peças Que eu vou mostrar aqui pra vocês E que agora eu sei que vocês vão morrer Olhem o que é este macacão E olhem o que é este macacão Com este blazer branco Se não é maravilhoso O macacão é uma peça Que é a queridinha da estação Não tem quem não vá querer um macacão Nesse primavera-verão E daí A gente finaliza com esses dois aqui Que são incríveis Eu fiquei apaixonada por eles Porque eles são super versáteis Ele tem aquela coisa esportiva Tu pode usar também com salto Que fica legal E qualquer um deles, ó Pode jogar com um blazer fin Olha aqui Que legal isso aqui, né Olhem aqui Que bacana Com o colete aberto Também fica lindo Olha esses fins aqui, ó Tanto cinza quanto preto Com blazer branco E vocês sabem quanto é este macacão? Este aqui eu vou dar o preço R$199,00 Não é demais? Pois é E com a super qualidade Dos produtos Rabush Que a gente já conhece Já sabe A gente sabe que aqui Tu sai vestida assim Pra qualquer ocasião mesmo E eu estou falando da Rabush Do Shopping Iguatemi No primeiro piso Mas tem muita Rabush Espalhada por aí E é só você entrar no site Ou no Instagram Da Rabush Pra conhecer todas as novidades Mas olha aqui, ó Isso aqui Guardem bem, gente Porque isso é um grande achado Tanto pra agora Quanto pro outro verão